Já voltaram para o complexo penitenciário de Mirandópolis, mas agora no regime fechado, os sete presos que fugiram ontem à noite do semiaberto. E olha, mesmo após as fugas, a segurança não foi reforçada. De acordo com a polícia militar, os presos arrombaram uma janela em um local conhecido como seguro, que faz a divisão de detentos dentro da penitenciária. O agente que fazia a segurança do local não teria percebido a movimentação. Em seguida, o grupo pulou um alambrado e fugiu. Minutos depois da fuga, dois presos foram recapturados em uma rua da cidade. Outros três foram localizados hoje de manhã em uma estrada de Lavínia, cerca de 8 quilômetros de Mirandópolis. Os outros dois bandidos foram encontrados em uma estrada vicinal que dá acesso à cidade de Pacaembu. Segundo a Secretaria da Administração Penitenciária, as unidades de regime semiaberto, por determinação da legislação brasileira, são cercadas por alambrados, não dispondo de muralhas nem de vigilância armada.